Play by the rules Jigsaw está de volta E o pop-up está começando Vamos falar sobre cinema Vamos falar sobre cinema agora Vamos falar sobre A franquia Jogos Mortais Jigsaw É isso aí, vamos falar do oitavo filme da franquia Jogos Mortais Jigsaw já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil E pra quem gosta de gore E do cinema de terror Que pedaços de pessoas Estarão espalhadas pela sala de cinema Você vai gostar de Jogos Mortais 8 Jogos Mortais Jigsaw O que acontece, o John Kramer Esse papel, esse cara histórico já no cinema de terror Está morto e enterrado faz um bom tempo Mais exatamente 10 anos E aí o que acontece, estamos na cidade A gente começa a ver mais um jogo Dando início ali, aquele jogo macabro Aquele jogo sádico que só o John Kramer sabia organizar E a cidade também observando esses cadáveres Que começam a aparecer E dois detetives Entram no trabalho pra descobrir o que está acontecendo Quem é o assassino Aí vamos conhecer mais dois personagens Que são dois médicos legistas Um cara e uma mina Que também Sabem da história aí Do passado do Jigsaw Do John Kramer E começam a analisar aqueles corpos E começam a ver que o puzzle está ali de volta O quebra-cabeça está ali de volta E que aquilo parece ser um trabalho do John Kramer Mas meu amigo, o John Kramer está morto tem 10 anos Quem está reproduzindo esses jogos? John Kramer estava vivo desde então? Sempre esteve vivo? Esse é o grande mistério E aí obviamente Como já é clássico dessa franquia de jogos mortais Grandes reviravoltas acontecerão durante o filme E esses personagens Todos os personagens Tem sempre um momento ali que você duvida meio deles Você não sabe qual é a relação deles com o crime e tudo mais Isso é bem legal Bom, o oitavo filme da franquia Uma franquia que deu muito certo O primeiro filme em jogos mortais Revolucionou o terror Essa estética de terror no mundo De filme gore De filme que mostra esse sadismo desse personagem E aí essa fórmula foi se repetindo Tem algumas falhas aí durante o caminho Porém esse oitavo filme Dig só pra mim é um bom filme É isso aí Vá ao cinema assistir Jogos Mortais Dig só Depois eu quero saber a sua opinião Tá certo? A minha escala de hoje Vai ser uma seringa Uma seringa de veneno, amigo De ácido aqui Pra ser Pá, injetado E você morre E o ácido vai corroer a sua cabeça Tá? Então vou dar Sete e meio Pra jogos mortais Dig só Vale a pena Vá ao cinema Tchau, tchau Vá ao cinema